Olá, muito boa tarde, esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O Banco Central dos Estados Unidos está decepcionado com o ritmo de perda de força da inflação americana. A ata da mais recente reunião de política monetária, conhecida hoje à tarde, revela que os diretores do Federal Reserve acreditam que as pressões sobre os preços vão diminuir, mas levará mais tempo do que se pensava anteriormente. O recado foi claro e a reação do investidor também. O mercado de juros futuros nos Estados Unidos indica aumento da aposta de que o juro pode cair apenas uma vez de 0,25 ponto neste ano. Mais de um terço do mercado já trabalha com essa hipótese, parcela parecida dos que apostam em dois cortes de 0,25 neste ano. Na ata, o Banco Central americano não descartou, inclusive, a hipótese de uma alta dos juros. O texto acabou derrubando as bolsas em Nova Iorque e todas fecharam em queda próxima de 0,5%. No Brasil, o contágio veio e mais forte. O Ibovespa caiu 1,38% e voltou aos 125 mil pontos. No mercado de moedas, o dólar subiu 0,77, de volta a R$ 5,15. E o que pesou mais aqui no Brasil foram as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em uma audiência na Câmara dos Deputados, ele disse que a meta de inflação de 3% é abre aspas, ousada para o histórico do Brasil, fecha aspas. E defendeu que se o Brasil quer perseguir esse número, é preciso abrir o debate. O ministro também defendeu que não há nada desancorado nos índices de inflação do Brasil. Nessa mesma audiência, Haddad rebateu críticas do deputado bolsonarista Felipe Barros sobre a origem do déficit nas contas públicas. Para o ministro, o rombo nasceu no governo Bolsonaro e, por isso, ele pediu um exame de DNA para ver quem é o verdadeiro pai e, assim, poder assumir a paternidade do problema. Vamos ouvir. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve dois presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz o exame de DNA, você vai saber quem que deu o calote. Argentina. As tensões políticas internas e números que mostram queda das exportações de grãos e também da atividade econômica pressionaram o peso argentino hoje, que nunca valeu tão pouco. No mercado paralelo, a moeda americana subiu quase 4% no centro de Buenos Aires e atingiu o novo recorde histórico de 1.280 pesos por dólar. A diferença entre o câmbio oficial e o paralelo, que é um sinal de distorção da economia, cresceu e hoje ficou em 44%. Em dezembro, quando Javier Milley tomou posse como presidente, essa diferença estava em 18%. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã e você fica agora com o CNN Arena. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.